Queria abrir para a Duda e para o Bertorelli perguntarem para o Girão. Eu queria fazer uma perguntinha. Não, eu ia falar, ladies first. Manda bala aí, Duda. Ah, obrigada, obrigada. Bom, bom dia, senador. Eu queria perguntar para você, eu vi uma manifestação, eu acho que é de hoje sua, ou é de ontem, falando justamente sobre o que está acontecendo com o Marcelo Van Raten, que é a nova vítima da vez, com mais um inquérito absurdo. E eu queria saber se você tem algo que você pode passar para a gente de dentro dos corredores, porque eu vi poucos senadores com a coragem do senhor, assumindo e falando sobre o problema dessa situação e defendendo o Marcelo publicamente. A gente tem quase 600 deputados, nem tantos estão se manifestando, a gente tem trocentos senadores, não vi ninguém se manifestando de forma incisiva como você. E eu queria saber quais são os próximos passos agora, porque a gente está falando, desde que você apareceu aqui, desse momento derradeiro que está chegando nesse final de ano. E junto com isso, a gente tem mais essa perseguição em cima do Van Raten, mais uma, talvez, possível violação da tal da imunidade parlamentar, porque ele deveria poder falar o que ele quiser. Então, eu queria saber se você tem algum parecer, alguma novidade de corredores, alguma notícia para a gente sobre como está indo mais esse absurdo, como ele está sendo visto aí dentro. Olha, a novidade, Duda, é o seguinte, eu conversei com o senador Rogério Marinho, líder da oposição, que está voltando hoje, coincidentemente, hoje é o dia que ele volta, ele passou um período afastado, com seu suplente, que aliás fez um grande trabalho, o senador Flávio Azevedo, e nós, o senador Rogério Marinho, exatamente sobre essa questão do Marcel Van Raten, dessa intimidação, dessa perseguição, e isso, Duda, vai acontecer com qualquer um que esteja se rebelando, essa turma aí, não está preocupada, você vê que estava tudo no jogo do Brasil, no camarote, sabe lá de quem, ali assistindo o jogo do Brasil, os ministros, junto com o famoso Bessias, junto com Padilha, quer dizer, eles não estão preocupados mais com uma opinião pública, enfim, e eu acredito que esse momento derradeiro está chegando, porque a gente está vendo aí quem são os parlamentares, quem são os jornalistas, quem são os brasileiros de bem, que é a hora do cidadão de bem se manifestar, por isso que eu louvo muito essa iniciativa do Marco Antônio Costa, do Adris, de vocês que estão à frente, fazendo manifestações em todo o país, e não podemos parar, já temos que ter calendário, sempre novembro tem que ter, dezembro tem que ter, porque as grandes mudanças do país ocorreram através das ruas, eu sei que não é fácil, mas esse trabalho está despertando muita gente, então, o senador Rogério Marinho, eu conversei com ele, eu não posso antecipar aqui, Duda, mas ele, a iniciativa dele, já está com um pacote aí de ações para fazer em relação a isso, foi gravíssimo, gravíssimo o que aconteceu com o corajoso deputado Marcelo Van Raten, isso mostra realmente que não existe democracia no Brasil, que ela acabou, e a gente precisa reagir de alguma forma, esse pedido de impeachment, que tem o apoio de dois milhões, quase dois milhões de brasileiros, é um pedido robusto, que tem desde a morte de brasileiros sob a tutela do Estado, Clériston Pereira da Cunha, uma caçada implacável à liberdade de expressão, o X é a ponta do iceberg que aconteceu no X, que curiosamente voltou depois do primeiro turno das eleições, foi muito engraçado, para não dizer trágico, eles esperaram, porque sabem que a direita, os conservadores, dominam, se conectam com a população que tem esses valores, esses princípios, essas pautas em defesa da família, da vida, então eles tiraram a principal ferramenta, aquela plataforma onde realmente existe liberdade de expressão, que não tem algoritmo travando a entrega de mensagens quando se critica poderosos, quando se fala certas palavras proibidas, e eles tiraram essa ferramenta durante mais de um mês, isso é um absurdo o que aconteceu com 22 milhões de brasileiros que ficaram órfãos no X, então tem jornalista com passaporte retido, a gente tem que lembrar sempre disso, a democracia relativa do Brasil, nós temos jornalista com rede social por decisão judicial derrubada, até conta bancária que o cara trabalhou a vida inteira, está lá retido, você tem o senador da República que está nesse momento, o senador Marcos Duval, com uma multa que sabe lá como se tirou de 50 milhões de reais, é para acabar com a vida do cara, sem base nenhuma, um senador da República que não tem rede social, é isso que a gente está vendo, eu até digo, é um senador zumbi, porque ele um dia desse estava dormindo no plenário do Senado, para você ter uma noção, até o salário dele foi retido por causa dessa multa, então é uma questão que a gente está vivendo no Brasil, todos os sinais estão aí, só não vê quem não quer que a gente está numa ditadura e todos nós que estamos nos rebelando contra esse sistema carcomido, Duda, e você foi muito feliz quando falou essa palavra, é um sistema apodrecido, carcomido, já nós temos um alvo nas costas, nós temos um alvo nas costas, porque não existe mais lei no Brasil, não existe, eles dizem quem é a lei, o que é a lei, o que deve ser feito, o que não deve, o Congresso se respondendo ao Adrilis de forma objetivamente, se nós chegarmos nessa, que nós vamos chegar, não tem outro caminho, chegar num impasse institucional com decisões, por exemplo, da PEC Antidrogas, que o Supremo tomou uma decisão ao arbítrio da lei, para liberar a maconha, tendo um presidente do Supremo, que já defendeu em 2004, em Nova York, a convite do Jorge Soros, o Barroso, fez isso, é motivo do meu pedido de impeachment, que eu dei entrada no ano passado nele, ele defendeu a legalização da maconha e ele vota nesse processo, isso é um escândalo, isso é um absurdo, ele tinha que se declarar impedido, suspeito, porque ele tem posição, então, quando chegarmos nesse momento do impasse da PEC Antidrogas, dessa PEC das decisões monocráticas que eles estão dizendo que pode ser incondicional, que pode acabar com a decisão do Congresso, como eles já fizeram com outras, eu vou te falar uma coisa, se o Congresso não se der o valor, não se respeitar, não se der o respeito, para que Congresso? Para que pagar o salário da gente? Para que ter uma estrutura dentro do Senado? Para que esse custo custo? Sabe quanto é que custa o Senado, Adriles? Custa 6 bi, B de bola, I de índio por ano, só o Senado, poucas prefeituras, você conta nos dedos, as prefeituras do Brasil que tem um orçamento como esse, entendeu? Se você contar a Câmara dos Deputados, isso vai para mais de 10, muito mais, é um número astronômico, é bom até a gente levantar o Congresso, então, para que ter esse custo todo no país? Isso não adianta de nada, se é um teatro, se é pró-forma, né? Então, eu vou te falar, nós estamos chegando numa hora importante que o cidadão de bem precisa estar consciente, participando, eu fico feliz em ver uma audiência como desse programa aqui, que mostra o quanto o brasileiro está incomodado e está participando da ajuda política do seu país. Então, é nisso que eu tenho esperança, com a renovação que nós tivemos de vereadores, com a renovação que nós tivemos de prefeitos, né? A direita, os conservadores avançando, não tem outra. É as pessoas dando uma resposta nas urnas com relação a isso e a gente precisa que o Congresso se levante, porque nos 200 anos do Senado, onde a gente era para estar festejando, celebrando esse período, a gente está vendo um Senado desmoralizado, completamente envergonhado perante a nação. Perfeito. A gente estourou um pouco o tempo aqui. Bertorelli, você tem uma derradeira só para a gente fechar a entrevista com o senador? Eu tenho uma derradeira. Prazer falar com o senhor novamente. Meus parabéns aí pelo seu trabalho. A gente já se encontrou aqui em Washington algumas vezes, então eu sei que o escopo do trabalho do senhor não fica restrito ao Brasil e a minha pergunta justamente vai nessa direção, nesse sentido aí. Existe uma consciência dentro do Senado, dentro do Congresso, de que as eleições americanas, dependendo do resultado delas, que isso vai ter um impacto no Brasil? E a minha pergunta é justamente no sentido do julgamento de Nuremberg. O que eu quero dizer com isso? Esses abusos todos que estão acontecendo no Brasil, inclusive de direitos humanos e pactos firmados pelo Brasil de forma internacional, todos esses abusos aí, eles provavelmente vão ter algum tipo de consequência se a administração americana mudar e for para as mãos do Trump, vai mudar o Departamento de Estado, vai mudar aí a forma com que os brasileiros estão sendo tratados através desses abusos todos aí. Existe essa consciência dentro do Congresso de que se a administração americana mudar os rumos dela, isso pode impactar essas pessoas de forma individual? Estou falando aqui de membros da Suprema Corte, de agentes da Polícia Federal que poderão ser responsabilizados por esses crimes que estão sendo cometidos pela ditadura no Brasil? Olha, de alguns parlamentares dentro do Congresso eu sei, porque a gente conversa, hoje mesmo conversei com o senador Espiridião, a mim também, e existe essa consciência e, na verdade, uma grande esperança, uma grande esperança porque o mundo está olhando para o Brasil não mais com aquela ideia de que existe democracia no Brasil. Eles estão vendo violações, repito, gravíssimas do âmbito dos direitos humanos, do âmbito da liberdade de expressão, acordos internacionais que estão sendo desrespeitados pela ditadura da toga vigente hoje no país e eu já tive com o senador Magno Malta, com o senador Jorge Seyfe, Portinho, vários outros e vários deputados, dentre eles o Marcelo Van Raten, o Gustavo Gaia, o Nicolas, uma turma boa que a gente já teve algumas vezes, nos encontramos em Washington, fizemos também incursões, também, não apenas em Washington, mas também tivemos na Europa, também, participando de seminários e vamos continuar. Inclusive, tem agora em novembro novas oitivas que nós estaremos em Washington, já confirmei a minha presença, tá? Outros deputados e senadores irão, porque a gente precisa mostrar para essas instituições o que é que está acontecendo dentro do Brasil, né? O brasileiro, você sabe bem, é conhecido pelo mundo, pela sua cultura, pelo samba, pelo futebol, pela sua alegria, né? A hospitalidade, e hoje o brasileiro está triste. A gente está vendo o brasileiro não com aquela alegria que sempre viu, porque ele está vendo o seu país ser vilipendiado, né? por uma casta de pessoas que se acham donos do Brasil, que não respeitam a Constituição. Então, nós vamos continuar denunciando, sim, conversando com senadores americanos, conversando com deputados. Teve uma audiência pública que você participou, que a gente, o Paulo Figueiredo foi, né? Tivemos ali um grupo de brasileiros que lotou, lotou a audiência pública com vários deputados participando. A deputada Maria Elvira Salazar é muito, muito firme. Tivemos encontros com ela depois também, né? Porque nós precisamos avançar, né? As pessoas precisam entender. E a Maria Elvira, ela tem uma característica, porque ela é da comunicação também. Ela foi, muitos anos, âncora da CNN para a América Latina. Então, é uma peça-chave. O deputado Chris Smith, que é o decano, é o deputado mais longevo da história dos Estados Unidos. Ele que, inclusive, esteve no Brasil há 20 anos atrás, mais ou menos, e eu como ativista pró-vida, Duda, o ativista contra o aborto, ele é uma referência nos Estados Unidos em relação a essa causa pró-vida. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo no Brasil, né? Quando ele esteve no Congresso brasileiro falando sobre a questão da defesa da vida desde a concepção. Então, tem uma série de gente do bem que Deus está agindo no sentido de juntar essas pessoas, né? E eu acredito que essas pessoas vão ser fundamentais. Até o Elon Musk, veja bem, que agora já foi anunciado aí junto com o Trump, né? Fazendo parte aí de um planejamento do futuro governo, se Deus abençoar, eu vejo que o Elon Musk é uma resposta às orações dos brasileiros, sedentos por justiça, sejam evangélicos, católicos, espíritos, muita gente de joelho orando pelo Brasil e isso faz a diferença também, isso faz a diferença porque a guerra que a gente vive é uma guerra espiritual, não é entre os homens, então eu acredito que o mundo já percebe em que o Brasil está envolvido hoje, né? Numa democracia em frangalhos, podemos dizer assim, mas que tem um povo bravo, que tem jornalistas como vocês, comentaristas, pessoas parlamentares que se posicionam e nós vamos cumprir o nosso dever que o povo nos confiou, pode ter certeza disso, que nós não vamos desistir, que venceremos, venceremos essa grande guerra com a graça de Jesus. Muito bom, senador Eduardo Girão, queria agradecer de coração aí o tempo que o senhor abriu para fazer essa entrevista conosco, obrigado, é sempre um prazer, Fio Diário, todos os programas de portas abertas e Girão, parabéns pelo trabalho, eu tenho, a gente tem que parabenizar qualquer pessoa que se coloca contra o sistema de forma inteligente, de forma ponderada, trazendo as verdadeiras e necessárias discussões que a gente precisa no parlamento, você é esse líder, você é essa pessoa e eu não posso deixar de congratulá-lo, de bater palmas para o trabalho que você tem feito porque você olha além e eu acho isso muito importante de coloração político-partidária quando se tratam de bandeiras, então acho que é isso que a gente tem que incentivar também no nosso país, sair desse negócio do partidarismo chinfrim e ir para uma verdadeira essência das discussões por meio das bandeiras, vamos discutir bandeira, vamos discutir temas, vamos discutir assuntos e parar um pouco de entrar nessa canelada político-partidária que não tem, é terra arrasada, então parabéns pelo trabalho Girão e obrigado, obrigado, uma ótima quinta para você. Obrigado Marco Antônio, um grande abraço, eu que agradeço vocês pelo trabalho, como cidadão brasileiro eu agradeço vocês pelo trabalho fundamental que vocês e outros poucos que a gente conta nos dedos estão fazendo por um bom jornalismo nesse país, Deus abençoe vocês, vamos que vamos, muita paz. tchau, 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 tchau.